Solenidade que marca o reconhecimento da produção regional de um produto símbolo do Estado. O queijo do Triângulo Mineiro passa a ter o certificado da produção artesanal mineira. É um gesto do Estado de respeito a um produto que tem as características culturais e características da história de Minas Gerais e precisava de um estudo técnico, feito pela Ematé, reconhecido pelo IMA e o nosso produto ganhar independência. Um patrimônio imaterial do Estado, um produto com tradição histórica e sabor característico de cada região onde é produzido. Agora com reconhecimento que agrega valor ao queijo e contribui para a geração de emprego e renda. O valor do queijo Minas artesanal que é fabricado do leite cru, ele não é um queijo Minas padrão, é um produto comum. É um produto que tem a sua tecnologia sendo transmitida de geração para geração. Então ao reconhecer, na verdade nós estamos reconhecendo a própria história de Minas Gerais. Em todo o Estado já existem cinco regiões produtoras do queijo Minas artesanal. Uberlândia, juntamente com outras nove cidades, passa a integrar a sexta região produtora. Para este reconhecimento foi preciso um trabalho minucioso junto aos produtores. Foram várias visitas a diversas propriedades realizadas por uma equipe multidisciplinar da Ematé. Veio uma equipe multidisciplinar que fez o levantamento do clima, relevo, vegetação, características edafoclimáticas que são necessárias para que exista uma padronização do produto. E a outra parte da equipe fez o levantamento da tecnologia presente, se existe uma padronização, e se essa padronização é a mesma utilizada nas outras regiões e prevista na legislação. Produtores como o seu Joaquim Severino agora comemoram. Ele produz 110 unidades de queijo por dia no município de Monte Carmelo, uma tradição que na família dele vem passando de geração em geração. Eu amo essa tradição dos meus avós, é uma tradição que eu nunca quero parar e quero passar para os meus filhos. Eu sou orgulhoso por ser reconhecido o queijo nosso de Minas. Já seu Eustáquio recebe até um certificado de tradicional produtor do queijo Minas, que segue todos os critérios de produção da Ordenha do Gado à maturação do produto final. É muito gratificante a gente, como pequeno produtor, receber um troféu desse aí. Está sendo reconhecido a sexta região a enquadrar no queijo Minas artesanal. Isso mostra que nossa região é capaz de fabricar esse queijo com muito, como se diz, com muito paladar, com muito gosto, com muita dedicação.